Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre mensagens que o homem envia somente quando ele está apaixonado. Ficou curioso para saber quais são essas mensagens? Então, bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em book de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Como hoje os relacionamentos estão todos baseados no mundo virtual, a gente vive se comunicando bastante seja via WhatsApp, seja via Messenger, é legal a gente saber que quando a gente recebe algumas mensagenzinhas é porque o boy está na nossa. E uma das perguntas, das mensagens que quando você recebe é sinal de que ele pode estar apaixonadinho ou pelo menos que se importa bastante com você, a primeira é Você já comeu? Quando a pessoa pergunta isso, é porque ela está preocupada com você? É porque também pode ser que ela queira te convidar aí pra jantar, pra almoçar, enfim São perguntas que as pessoas quando vão se envolvendo mais na relação, elas vão fazendo mais, questionando mais A próxima mensagem que um homem apaixonado pode enviar é Você não precisa de academia para ser bonita ou você não precisa de maquiagem para ser bonita Então quando a pessoa começa a gostar de você, do jeito que você é, sem outros artifícios, enfim Ela começa a ver na real mesmo a pessoa que ela está, a pessoa maravilhosa que ela está Cara, isso é muito legal, é um sinal com certeza que ele está super na sua A próxima mensagem é Eu queria que você estivesse aqui Quando manda essa mensagem é porque ele, certeza, está super envolvidão em você Porque assim, quando a pessoa está longe, é a possibilidade que ela tem de sentir saudades, né? Por isso que é bom no relacionamento a gente dar espaço pro outro Ter uma distância, né? Você não tem que ficar ali grudado porque isso desgasta demais É importante que ele faça as coisas dele, que ele tenha aí, né? Os hobbies, os amigos dele, justamente pra sentir saudade de você Né? Porque a gente só pode sentir saudade de uma coisa que a gente não tem, né? Se você viver grudada nele toda hora, vai ser difícil ele sentir saudade de você Então quando ele fala isso, ai eu queria que você estivesse aqui Ai é tão legal, é porque ele está, está na sua, está sentindo sua falta, está te curtindo bastante Outra mensagem bem legal de receber é Eu estou orgulhoso de você Significa que ele reconhece algum feito seu Significa que ele tem ali uma admiração por você E quando a gente está curtindo, quando a gente está apaixonado A gente tem aquela coisa assim, de ver o outro, né? De uma forma aí, mais romântica, né? Mais interessante Então quando ele fala se estou orgulhoso de você, por você ter feito algo bacana Né? Alguma coisa que você conquistou Isso também significa que ele divide a tua felicidade Ele fica feliz por você e pelas suas conquistas Você tem que ficar com um homem que te eleve Um homem que te põe pra frente, te põe pra cima Quando você conquista algo bacana, seja uma vaga, uma promoção melhor do seu trabalho Ou você conclui uma etapa, um curso importante Ou uma faculdade Este homem tem que estar feliz por você Se em algum momento você percebe que a pessoa está estranha Não está feliz com o teu crescimento Já mete o pé porque não é legal, é um mau sinal Muitos homens, eles se sentem ameaçados por certas mulheres, né? Pelo poder que elas emanam Pela inteligência delas Quando um casal começa a colidir e disputar Não dá certo Nós temos que pensar que somos seres que vamos ali juntos crescer, né? Não que completar Porque a ideia de completar pra mim é Você não é metade de nada Você é um ser inteiro Mas os dois vão somar, né? As suas habilidades e as suas potencialidades, né? Mas quando ele fala isso é porque ele está super na sua Outra frase, essa, mano É muito legal Quando ele fala que estou lendo um livro Estou assistindo um filme, uma série E me lembrei de você Significa que você já invadiu por completo a mente Os pensamentos dele Sabe, quando a gente está apaixonado Às vezes a gente se lembra da pessoa Assim, pequenas coisas, sabe? E você tem desejo de que essa pessoa Esteja ali naquele momento que você está se lembrando daquilo Ai, eu ouvi essa música e lembrei de você Assistir esse seriado É muito legal isso Então, se ele falar isso pra você Saiba que você já dominou geral A próxima e última mensagem é quando ele pede desculpa Por alguma coisa Quando ele fala desculpa Isso não vai mais acontecer Significa que ele se importa com você Se importa com a relação E quer fazer as coisas darem certo entre vocês Quer fazer as coisas acontecerem, né? Quando o cara só faz caca E não está nem aí Nunca te pede desculpas por nada Faz e acontece na sua vida Faz uma bagunça E pra ele tanto faz É um mau sinal Essa pessoa não tem consideração por você O que você deve fazer é cair fora Porque você não foi achada no lixo Você é um ser muito especial A gente não se produz toda Não fica cheirosinha, maravilhosa Pra qualquer vagabundo vir e fazer bagunça no nosso coração Não aceite menos da vida Não aceite menos de um homem Aceite sempre ser amada intensamente Estar com uma pessoa que te valorize E você também fazer o mesmo com ele E você aí de casa O que você acha sobre o que eu falei? Me deixa aqui embaixo nos comentários Porque eu quero saber E se você concorda Ou discorda Me deixa também aqui embaixo Tem alguma outra coisa Que você sentiu que está faltando nessa lista? Aqui embaixo Eu quero ver os comentários de vocês Me siga lá nas redes sociais Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo E tem aquele botão Que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique Você já estará inscrito Um beijão Mais um beijão bem grande Nesse equação de gancho Fiquem na paz E até a próxima Tchau 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 Tchau